Fala rapaziada, beleza? Hoje é segunda-feira dia 22 de novembro de 2021 Agora são 16 horas e 2 minutos Porto de Natal Olha como é que tá isso aqui, lotado, lotado Sai no lugar pra estacionar, agora eu vou entrar pra descarregar, eu tirei ontem Vai fazer 24 horas que eu tô aqui em Natal Toda rua que você entrar aqui tem um caminhão estacionado, tem contente, né? Eu soube, eu soube, eu soube E a portaria Vamos tirar o contêiner carregado E esperar o contêiner vazio Até agora não estava liberado o contêiner vazio E a portaria Hoje pela manhã O pessoal foi ali no departamento de trânsito Que faz as multas Para saber que eles estavam Nossos caminhões de manhã Se eles tinham multado Parece que tinha multado o outro Não multou o meu Não sei, os caras chegavam a mim Ele falou que tem que O porto aqui de Natal Tem que fazer um ofício E mandar para o órgão de trânsito Explicando a situação Para poder Ele não multar Quanto a burocracia Não simples não multar Tem que receber um papel Para poder não multar Fazer o que, né? Lá na frente é o Raul X O segundo caminhão aqui E o outro lá na frente Essa semana pegaram um carregamento de droga Aqui no porto E vem no contêiner, né? O pessoal manda eu ter cuidado Aqui é o seguinte Se for de colocar Coloca Porque Dificilmente a gente acompanha o carregamento Ele não permite que a gente entre Lá para dentro E a doca é lacrada Depois que posta o caminhão Não fica espaço para nada E a gente vai dormir Porque está cansado Ninguém acompanha o carregamento Mas se Deus quiser Não vai acontecer nada não Daqui a pouco eu gravo novamente Para eu sair Lá dentro não pode gravar Eu acho que não Não vem placa não Mas é área privada Eu não vou gravar A dificuldade vai ser Quando eu sair Para achar onde é que eu vou estacionar Plotado Saí da minha vaguinha Foi eu saindo E outro caminhão encostando E outro caminhão encostando E outro caminhão encostando E outro caminhão encostando Eram Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cheguei aqui domingo, descarreguei segunda e aí aguardando a coleta, hoje quarta-feira que viemos coletar. Vamos ali rapidão, carregar amanhã cedo em Icaraçu, Pernambuco. Nosso carregamento vai ser Yami. Pernambuco. Deu trabalho, viu, pra sair. Toda rua aí tá engaventada, aí não teve opção não. Vamos fazer, vai por tal avenida, tá hoje, tava tudo travado. É, entramos na avenida antes da restrição, né. Mas aí o trânsito travou, travou que a metade do percurso deu 17 horas. E antes de finalizar o percurso já são 18 horas e 5 minutos. Ficaram mais de uma hora só pra sair de Natal. Se alguém fosse esperar daqueles 18 horas pra poder, as 20 horas, né, pra poder terminar a restrição, ia ficar muito sato. Hoje nós vamos bem pertinho, Icaraçu, daqui agora vai dar uns 200, um pouquinho, um pouquinho mesmo. Lá do Porto nós vamos marcando 262. Lá do Porto, Lá do Porto, Lá do Porto, Lá do Porto. Lá do Porto, Lá do Porto, Lá do Porto. Lá do Porto, Lá do Porto, Lá do Porto, Lá do Porto. Lá do Porto, Lá do Porto, Lá do Porto, Lá do Porto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.